Parece uma rosa Alegria alheia incomoda Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel De longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado não a toque Ela é má, pode até te dar um choque Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel Se porta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Chapa lá Como um cão danado Seu grito é abafado É vio e mentirosa Deus do céu, como ela é maldosa Venenosa, ê, ê, ê É erva venenosa, ê, ê, ê É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel, 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 cruel Se porta como louca A chata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Chá pra lá! É erva venenosa É erva venenosa 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 É erva venenosa É erva venenosa É erva venenosa É erva venenosa Venenosa É erva venenosa Venenosa